Olá pessoas que assistem o meu canal, hoje estamos aqui na praia de Porto do Sul, Espanha, Galícia, coisa mais linda do mundo, vamos que vamos, vamos que vamos, assista o vídeo inteiro, deixe seu like, deixe seu joinha, vamos galera, em busca dos mil inscritos em busca da natureza, um beijo, vamos que vamos, vamos que vamos. E aí 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 Come on, come on Uh, uh, uh Uh, uh Be free Uh, uh, uh Uh, uh, uh Come on, be free Uh, uh, uh 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 Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.